Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, espero que todos estejam bem, né? Olha gente, mais um dia quente hoje, apesar gente que eu amo esse clima, né? Sou da Paraíba, mas faz muito, 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 muito calor, então para mim não é novidade, mas eu amo esse climinho, gente. As galinhas ali, ó. Amor foi na rua, gente, resolvi umas coisas e comprar umas coisas também. Aí tô aqui no sítio, já tá tudo organizado aqui, ó. Tô cuidando do almoço, quer dizer, começando o almoço, né? A gente tá levando uma louça também. E é isso, minha gente. Tô querendo tá linda, ó. Meu pinheiro também. Sim, gente. Deixa eu mostrar para vocês que coisa mais linda tá a minha rosa do deserto. Olha só como já tá linda. As flores estão todas brotando. Tem mais, viu? Olha só. Tá linda de verdade, viu? Tô linda demais. Murchou a dor, gente, e ela? Então, gente, vamos lá, né? Cuidar. Vou mostrar para vocês o que já tem e o que vou fazer hoje para o almoço. Bora lá. Aqui, gente, já temos, ó, beijão no fogo, tá aqui na pressão. Essa minha pressão não tá pegando direito. Eu acho que deve ser isso aqui, ó. Não tá pegando direitinho, mas mesmo assim tô colocando. Depois eu vou mandar o almoço olhar, que saiba, né? Para ver o que realmente é, né? Fumaçou um pouquinho aqui, gente, então. Mas eu passei detergente. Quando eu lavo, ela sai todinha. Essa fumacinha que fica na panela. Temos aqui arroz branquinho, viu? Arroz de novo, Lu. Sim. Porque a gente gosta, gente. E a gente tem que comer o que a gente gosta, né? Arroz branquinho, né? Não pode faltar. Como é, você já sabe, gente, a gente não gosta muito de comer macarrão. Principalmente agora que o Luiz tá na dieta, né? Aí, eu, realmente, quem gostava mais de macarrão é ele. Eu já não ligo. Para mim, tendo arroz, tem tudo. Não sou muito fã de macarrão. Então, é isso, meu Deus. Vamos aqui para mais um dia aí de almoço, sabadão, né? Pegar nas coisas. Estou aqui, gente, com esse peixe. Vou estar cozinhando ele hoje, fazendo um molho. Para a gente almoçar. Veio assim, gente, que fino, mas ele é enorme. A metade a gente comeu daquela outra vez, mas ficou esse pedaço aqui enorme. Aí, também, acho que vou estar feitando frango para o Luiz. Não sei se ele vai querer no molho. Mas, vou estar fazendo também. Aí, quando eu estiver temperando, aí volto aqui para mostrar para vocês também. Vou estar cozinhando, gente, isso aqui, batatinha com cenoura. Para a gente fazer um acompanhamento, né? Para pegar o almoço. E a amor chegou, aí trouxe aqui essa abóbora. Que a amarela mandou. Gente, é tão gostosa essa abóbora. Tão gostosa, tão gostosa. Aí, vou estar aproveitando aqui que o fogo já está aceso, né? Aí, vou estar cozinhando ela também para mais tarde. Olha só. Essa abóbora. Gente, eu não conheço por abóbora. Fala aqui porque eu já estou acostumada, né? Mas, na Paraíba, a gente chama gerimum. E aí, como é que vocês chamam? Abóbora, gerimum, não sei se tem outro nome específico também, em cada região. Mas, eu conheço por gerimum. Mas, aqui, eu já estou aprendendo a falar, já vejo ali a abóbora. Já aprendi com ele também. Mas, para a gente lá na Paraíba, gerimum. Delícia, gente. Então, vamos dar continuidade aqui. Já, já volto com vocês. Vamos dar aqui, gente, ó. Aqui já está, ó. Os temperos para o peixe. Colocar aqui para cozinhar. Já começou a ferver. Aqui está o feijão, mudei de panela. Está assim, ó. Coloquei na mesma vasilha do arroz. Navei dentro, né? E coloquei ela de novo. Aí, aqui, ó. Está a verdurinha. Ali o arroz. Ó. Começou a ferver. Deixar cozinhar bem. Para acrescentar o peixe, né? Vou dar a tempera do feijão também. Deixar aqui, terminando de cozinhar. Aí, vou estar indo ali agora, mostrar para vocês as compras que a amor fez. Aí, ele veio aqui, deixou. A gente está usando a imagem de novo. E desceu lá para o de Joelmo. Foi lá em Joelmo pegar lavagem para os porcos. Então, daqui para o almoço, ele aparece. Então, vamos lá, gente. O que ele foi fazer. A gente está fazendo por semana, gente. Não necessariamente toda semana, né? Porque sempre tem alguma coisa. E quando falta, a gente vai lá e repor. Porque a gente está fazendo por mês. Aliás, era para meses, né? As compras. Mas a gente decidiu estar fazendo por semana agora. Porque tinha coisa que ficava muito velha. Aí, a gente disse. Não, vamos fazer por semana. Só assim. A gente compra tudo novinho e tal. E é assim, gente. A gente está fazendo por semana agora. Aqui está as coisas. Vou começar por aqui. Só para repor, gente. Tá? Arroz, café. Aqui tem açúcar. Sal, leite em pó. Óleo. Tem margarina. Aqui tem a fuba. Aí tem o macarrão. Aqui, ó. Bolacha. Mais uma bolacha. Aqui esse suquinho que eu vou trazer para fazer mousse. Aqui tem bolacha treinoso para mim. Limpeza, né? Papel higiênico. Aqui tem pedra sanitária. E sabonete para mim lavar o rosto. Aí temos aqui também o detergente. Água sanitária. Amaciante. Desinfetante para lavar as calçadas. Que eu gosto de usar esse. Para casa eu uso outro, né? Aí aqui também tem... Um escova dental. Um paninho para chão. Esponja e paletinhos. Tá aí, gente? Só para repor nossas compras. Tá aí, ó. Agora eu vou estar organizando no armário. E tá terminando o almoço. Olha só aqui, gente. O peixe já cozinhou. Tá aqui. Feijão também. Aí eu tô assando aqui carne para ele na brasa de frango. Que ele pediu também. Tá aí, ó. Passando. Eu tiro lá naquela parte. E deixarei depois. Quando eu tiro rapidamente eu venho aqui e fecho. Porque fica muito quente aqui na cozinha. Aí tá aí assando. Essa grelhazinha só é para assar essas coisas. Aí fica bom demais. Aí agora eu vou estar... Fazendo um suquinho de goiaba. E para a gente finalizar aqui o almoço também. Agora eu tô cortando aqui uma salada. Acabei de fazer o suco. Coloquei na geladeira. Tô cortando aqui. Já tá tudo lavadinho. E aí? Achei os ovos? Quebrou, não é? Quebrou. Vou olhar agora. Olha pra aqui. Tá vendo? Ela pôr, não tinha uma pedrinha lá e quebrou. Ela também fez o que compensa. Quer ver? O tamanho desse. Bota o meu, bota o meu. Olha. Esse aqui é o grandão mesmo, viu? Deixa eu ver quanto fica a semana já. Olha aí. Eu tenho um com medo. Então aí, gente. Terminado de cortar aqui. Vou estar colocando um coentro, o ursinho. Também mudei aqui, ó. Vou tragar a verdura e vou colocar um coentrozinho também. Já tem umas luchos, eu acho. Recomenda já. Três. É, mas rapaz, não disse mais nada. Não tá disponível aí. Três. Seis. É. Nove. Doze. Três. Seis. Nove. Doze. Três. Quatorze. Um quebrado não conta. Tem três. Dois. Dois e um. Mas tem mais ali. Vamos procurar. Então aí, gente. Vou terminar aqui e já já volto. E ele tá aqui na luta, né, amor? De todos os dias. Do meu almoço primeiro a eles, né? É. Chegar daqui com os bichinhos, aí eu fico aqui, sento um pouquinho, sento não, né? Porque tá quente demais aqui. Mas para um pouquinho, ó. Porque senão os grandes comem. Aí só os pequeninos que trocam. É, só os pequeninos, né? Podem comer essa ração, né? Porque assim, os bichinhos também podem, mas se eles virem comer, não deixam os outros comerem. Aí tem uns almoço despojando, ó, na terra, fria, no pé de coco. Se esse rebanho quer ir comer, não quiser comer uma gaxeira hoje, não, né, espia? O que é isso? Quando está puxando, quando é que fome com? Tudo casa, as almoço baixa. Calor. Estou tudo morrendo de calor, já ouviu. Vou até trocar água ali. É. Vai. Vai tá com essa galinha, viu? Como? Isso daqui, ó. Veio lá de belo. E aí? É uma bola, é uma bola mesmo. E os outros estão aqui, ó. Isso aí são frangues GFB. Olha o tamanho de um frangues GFB, novinho. Olha o tamanho de uma galinha velha. É, é. Galinha, galinha velha. Essa galinha é de três anos até aqui, um mar de ano. Esse frangue é, tem o que esse? Esse frangue é quatro meses. E olha lá, né? Oi? E olha lá, esse frangue é quatro meses. Se tiver essa base, que eles nasceram, o que é isso? É, montei quatro meses. Nasceram em junho. Né? Com medo da fogueira. Lembra que a gente deixou isso até na caixinha, com medo da chuva? Foi. Aqui, aqui comendo. O bebê de pai, o tamanho disso, olha. Agora aí gosto, viu? Chamam assim, não vai, né? Eles não encostam assim mais agora em pé de tu, não? Oi? Aqui, esses aqui vão encostar a fogueira novo em pé de tu, não? Ah, esses aí gostaram de mim. Não, não podia nem ver que corria pra mim. É. As tuas criam. Uhum. Que lindinho. Tá bem seco, meu Deus. Bebe, né? Bebe, né? Bebe, né? Tá pronto o almoço? Vamos lá, né? Tá sim. Deixa eu terminar o almoço aqui, eu fico. Pronto. Tudo finalizado, gente. Ó, o feijão. Aqui o peixe. E aqui tá... Carme na braça. Aqui ele gostou bem assim, gente. Bem assadinho. Ah, deixei assim, bem assadinho. Aqui. Aí aqui temos... Tá chegando a época das moscas, gente. De novo aqui. Tem o suco, né, de goiaba que eu fiz. Aqui, ó. A verdura, eu coloquei aqui um corretozinho por cima. O arroz. E... Salada aqui. Isso é assim, gente, porquê? O quê? Venceu essa. Tá na vacina? Sim, tem que comprar outro. Eu ia botar pra ele, mas não deu certo não. Não deu certo não, né? Tá vencido. Vai, gente. O nosso almoço de hoje foi esse, né? Virar aqui a câmera pra encerrar com vocês. Então, gente, finalizando mais um vídeo aí, né, amor? Isso aí. Ó o suor. É. Espero que vocês tenham gostado. Hoje também, meu amor. Chega tudo suado ali. Foi com a lenda também? O protetor escorrendo já. Derreteu também, boteu já, tá quase derretendo já. É isso aí, né? É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau, né? Bom final de semana pra vocês aí. É isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.